O espaço físico escolar deveria ser, no mínimo, convidativo para aprimorar o estudo, as discussões, o convívio e o lazer. Mas sabemos que as escolas públicas brasileiras enfrentam muitos problemas, entre eles, o de não oferecer um ambiente que facilite o desenvolvimento social. Em Passo Fundo, depois de passar por um incêndio, uma escola municipal ganhou reforma e ampliação. Agora, o espaço está com outra cara. É importante que possamos pensar esse ambiente, que é o de uma biblioteca, como um espaço vivo e dinâmico para o ensino e a aprendizagem humana. Essa, em especial, é uma biblioteca ocupada por alunos da Escola Municipal Benoni Rosado. O conceito desse ambiente foi inspirado no cubismo, um movimento artístico europeu com raízes nas artes plásticas, que também ganhou dimensões na literatura e na poesia. A representação do mundo para os cubistas não exige compromisso com a aparência real das coisas. Por isso, permite tratar as formas da natureza com figuras geométricas. E dentro da escola, esse espaço é o preferido dos alunos. Por essa pintura linda, ficou maravilhoso. Porque antes a biblioteca, não é que era sem graça, mas assim, a gente fica muito mais feliz para pegar um livro e sentar e ler. A gente fica orgulhoso da nossa escola. Antes de ter o conceito de releitura de uma obra de arte, a sala da biblioteca abrigava características menos convidativas. E foi a partir de um incêndio que atingiu a escola em agosto do ano passado, tendo a biblioteca como ponto inicial, que muitas coisas por aqui passaram por grandes e boas transformações. Se ela não tivesse sido transformada, a escola não estaria tão bonita assim, igual a essa biblioteca. Nossa, eu amo a minha biblioteca. Eu queria morar aqui dentro. Essa nova biblioteca, olha, sem palavras, porque deixou aquele ambiente agradável de ler, sabe? Aquele gosto pela leitura. E está muito linda. A gente ganhou espaço novo ali também, tipo de palestra, assim, sabe? Nossa, ficou muito legal. Como antes na escola antiga não tinha. Além da cara nova e de um acervo novo para esse espaço, a escola foi ampliada. Quatro salas foram construídas. Teve troca de piso, troca de forro, pintura, isolamento termoacústico, colocação de telhas metálicas, compra de classes e cadeiras, cortinas, mobiliários, colocação de toldo, pintura externa, reforço das grades, troca de lâmpadas. Nós tínhamos um espaço pequeno, então foi reformada a escola e foi ampliado mais quatro salas de aula, que servem para acomodar a biblioteca, uma sala audiovisual, a sala, nós também dividimos, temos uma sala dos professores, que antes nós não tínhamos, temos uma sala de recurso, agora mais apropriada, que antes também nós não tínhamos, e também a sala da direção e sala de orientação, que antes não tinha também. As obras foram estimadas em mais de 600 mil reais, pagos pela Prefeitura de Passo Fundo. A escola entrou com mais 15 mil reais, arrecadados por meio de ações internas. Aquilo que a escola pôde investir e ajudar com a colaboração de toda a comunidade escolar. As professoras, elas fazem rifas e vendem um espacelo, e os alunos colaboram com o que podem. E para nós, a escola tem uma história de superação, é muito boa para a gente, porque de tudo que aconteceu, os alunos criaram força para seguir em frente e não desistiram dos seus sonhos. Cada um tem um tipo de sonho. A escola tem 22 anos de história. Circulam por aqui 200 alunos, 22 funcionários, 3 monitores. As novas instalações servem para qualificar o espaço físico, mas também o espaço de construção do conhecimento. Então, para nós, a reforma e a ampliação é um sonho realizado, que veio, vamos dizer, aumentar os espaços escolares e dar melhores condições para os professores trabalharem. Eu acho que a gente aprende mais. Deixa o ambiente mais agradável para estudar, sabe? Os alunos merecem. Sim, sim, a gente merece. A gente se esforça bastante.